Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou de frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o seu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou de frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas o controle ele não perdeu Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Mas o controle ele não perdeu Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Tchau 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 Tchau